Salve, salve galerinha do meu canal, boa tarde, boa tarde pra vocês, como é que vocês estão? Moçada, primeiramente agradecer a Deus aí, certo? Segundamente aí o Mato Grosso, ele tinha feito um vídeo aqui pra nós, já fazia tempo pra mim vir pra gravar, né? Eu tava trabalhando no confinamento, não dava tempo de fazer nada. Aí nós fizemos esse final de semana, veio pra cá aí o meu irmão e a Amanda, certo? Fazer um vídeo aqui, ajudar ele a achar um gado ali e bora que bora, moçada. Tem muita gente perguntando aí o que que eu saí do confinamento, porque 5x1 não dava tempo de fazer nada, entendeu? E é isso, mas eu saí de lá tudo certinho, porta aberta, entendeu? Os caras lá gostaram de mim. E é isso, a gente tem que sair com as portas abertas, né? Entendeu? Lá era muito bom trabalhar, mas infelizmente 5x1 a gente não tem vida nenhuma. Entendeu? Então bora pra ilha que hoje o trem vai ser, comprou um tripé de novo de gravar aqui, certo? E vamos que vamos, moçada. Tropa tá reada, já bora pro pega. Aí moçada, ó, o cavalinho ali que o rapaz vai aqui, ó. Amigo do Mato Grosso, outro peão aqui, que é o xerifão. Aqui, mena, que é bom no gado. Que tal? E aí, lagoa, velho? Hoje não tem montarinho boi, não? Hoje é lida. Aí o lagoa, velho, vai na... Esqueci o nome da reguinha aqui. Aqui é o... Acho que é o famoso lambari, moçada. Cavalinho aqui, tá chegando a doma também. Laço já. Tô vindo pra acostumar, entendeu? Vacada de leite aqui. Vai pra você ver. Lugar topo, aqui perto de fronteira, moçada. Lugar ajeitado. Na serrada aqui, ó, vocês aí, ó. Só na serrada. Dá vontade pros animais comerem. Mas aí, moçada, bora, bora. Lagoa, velho, aí chegando... O bridãozinho na boca da época. Coloca ele pra na ria lá agora. Aí, galera, ó. Aqui é o cavalinho que eu vou andar hoje, certo? Coloquei o nome dele, gel dourado. E... Cavalinho tá acabando de chegar dando um bridão também. Entendeu? Aqui não tem muito arreio não, porque faltou a barrigueira aqui, certo? Mas nós uso o que tem. Bridãozinho aí. Tá até tremendo de medo, coitado. Boa, barato. Cavalo de novo. Barada, ua. É isso aí, moçada. Tá, manda lá, ó. Mato Grosso e a mulher dele, ó. Bora, bora, moçada. Aí, galera. Tudo jeito pra nós sair. Tá meu amigo Mato Grosso. Como é que tá as coisas no Mato Grosso? Bom demais. Vamos aí dar uma cavalgada agora de tarde aí, ó. Fechar o gado, né, na lida. Fechar uns boi ali, que você pega lá embarcar. Fazia tempo que nós queríamos fazer um vídeo aqui, né? Aí, agora deu oportunidade. Deu certo? Tava trabalhando demais, né? Agora deu um tempinho, né? Vamos aproveitar e fazer. Bora, bora, galera. Aí, galera, ó. Olha o rinão de que tá ali, ó. Cavalinho tá aqui. Nossa de abacaxi. Estou de energia. Corredorzinho pra levar a boiada e trazer. Ali, galera, ó. Olha o nosso correio. Tá lá, ó. Cavalinho ali. Aí, moçada, ó. Levando um boizinho que, né? Nossa. Do vizinho. Vai dando cabestrinha nele lá embaixo. Né? Vai de cá. A jovada tá aí, ó. Cavalinho aqui é meio longo, meio. Meio. Aí, galera, os meninos lá tentando lançar um boizinho que não quer pular o matabu, né? Tá aí, cachorrada. Tá aí, cachorrada. Boizinho. 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 Arrubo. Arrubo. Aí, moçada, tá na corda. Aí, não, Mato Grosso. Ô, ô, ô. Tá na corda. Tá na corda. Agora vai lá abrir. Tá na chincha, hein? Perdeu o chapéu, mas tá bom. É a vida do boiadeiro, né, Mato Grosso? É assim mesmo. Tá ali o chapéu dele. Vai que pariu ali, Mato Grosso? Pariu. É só tirar leite também? É. Não, aquela ali é só para tirar leite, né, Mato Grosso? Bora. Bora. Boizinho. Pera aí. Boizinho. Pronto. Boizinho. Aí, galera, ó. Tão de aqui ajeitado, ó. Na beira do rio aqui, ó. Cachorro tomando banho aí, ó. Represinha aí. Aí você vê que tem um ranchinho ali, ó. Para assar. Uma carne, comer um peixe frito. Aí você vê que tem ajeitado. Aqui é o Rio Grande, moça. Aí, ó. Cadê o cheiro aí? Ali é magra, menino, o boi. Aí, galera, ó. Rafa a mão de mim. Hã? Rafa a mão de mim. Aí, galera, ó. A gente vai levar essa vaca. Aqui, né? A gente vai levar essa vaca para o lado de lá. E o boizinho ali, o boizinho não queria ir. O Mato Grosso fechou nele, menino. Cruzamento industrial bravo, menino. Ó, não pega, menino. Essa aí foi bonita, hein? Rapaz. Tirei o chapitão, é, peça aí agora. Olha aí, galera. Oitou? Oitou? Tá. Do lado aí, né? Peraí, então peraí. Deixa eu ir daí. Ali. Peraí. Peraí. Aí, eu vou acompanhar ele para nós sair daqui. E aí, galera. Vai dar uma tocadinha ali atrás, né? Lá, gopá. Boizou. A lida do bovinho. Cavalinho aqui, moça. Tá na doma ainda, então não pode exigir muito não, que não sabe, não. Devagarzinho, dá assim, ó. Boizou. Leva ele para o rabo, porque ele está com a perna machucada. Aí, se deixar, que vai dar para o brilhante de casca, aí, depois, não cura, né, hein? Dá tudo isso no rabo dele, viu? Boizou. Bora. Arran. Avante. Ei. Botei ele lá em cima, ó. Ei, 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 ei. Tenta derrubar. As tropas estão aí já, quase tudo cansado. Vamos ver se ela levanta, tadinha. Dá certo. Está sem força, coitado, ó. E aí, galera, ó. Olha o brilhante da vaca lá, moçada. Outro é ajeitado. E não. Olha aí, galera. Cavalo ali está novo, moço. Até difícil de mexer com o cavalo novo. Olha aí. Mas é só de lá que tira a linha, gente. Carnelor. Eu queria avisei o surto. É, moço, bora lá, né? Pega aí. Vamos lá. Cavalo aqui também. Meio que vai agarrarzinho. Oi. Entendi. Não, pra você não. Esse aqui não precisa gravar. Não, aqui também dá certo. Agora deu certo. Esse aqui não. Não precisa. Não precisa não, viagem. Tá de boa, esse aqui. Não tá de boa, boy. É que aqui dá certo, Lago. É porque o... Aquela hora lá não deu certo, porque... É moçada levando o boi pro curral. Gumbrei da cana. Agarrarzinho, dá certo. É moçada levando o boi pro curral. Missão, missão dada, missão cumprida. Matou grosso na corda, deu certo. Pode dar fazer um medicamento nele aí, pra casco. E... É isso aí. Tá na corda. E aí, galera, vamos dar água pro animal, né? Aí, pra vocês verem, ó. Tá cedo dele, coitada. A gente merece. Toma a água. Também tô morrendo de sede, mas primeiro é água pro animal. Depois, pra mim. Aí, só não tomando água gelada. Cavalinho, hein, moçada. Vai cavalo. Bora, bebe mais um pouquinho. Bebe mais um pouquinho, pra beber de boa. Cavalinho, moçada, que... Tá chegando a dor mandeira ainda, por isso que tá meio chacoalhada na cabeça. E aí, tem que ter paciência pra mexer com o cavalo, né, moçada? Pô, tá lá no curral amarrado. Aí, galera, ó. Tá aqui no curral já. Fazer um remédio nele e sortar ele. Ó o cavalinho lá, ó. Bicho, senão tem cara que vai engordar e ficar grosso, hein, moçada? Sua. Olha aí. Aí, moçada, finalizando pega. Dando um banho em um cavalinho pra agradar, né, Mato Grosso? Merece, né? É, esse é o pagamento, né? Hoje nós trabalhamos, nós laçamos nele. Dando um banhozinho nele, daqui um pouco, nós põe ele aí pra comer uma ração. É, velho, agora eu vou mostrar pra vocês também. Cavalinho aqui, cavalinho novo, né, de mexida. Mais duas laçadas e dois boizinhos que tá na corda. Pego, né? É isso aí, moçada. Aí, moçada, ó. Dá um trate agora. Cô, 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 cô. Dá um fenozinho. Cô, 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 cô. Canarinho, vem. Cô, 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 cô. Canarinho, vem. Lambari e o dourado. Vem. Cô, 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 cô. É, passa lá pro lado de lá. É, só que o xílio dizia pra mim, por favor, pra nós. Aí. Dá um pachinho pra tropa. É, velho, velho. Eles gostam de um feno, né, Mato Grosso? Gosto, tá bom, exato, tá bom. Nessa época agora que não tem pacha, é a comida deles, hein? Aí, meu, é verdade, moçada. Agora, essa época é a época de seco, ó. Não tem quase nada de espaço, coitado. Aí tem que dar raçãozinha pra agradar um feno. Olha como é que eles acham bom. O cavalinho vai ficar bom, moçada, o dourado. Lambarinho, vem. Cô, cô, cô. Come aí, filho. Você merece. Olha aí pra você ver. Final tarde. Essa aqui também vai ficar um pouquinho. Pera aí. Você aí que foi buchando o dourado aqui. Olha aí, meu, cara, ó. Colocar uma raçãozinha ainda, ó. Colocar uma raçãozinha ainda, ó. Olha aí, as galinhas caipiras aqui do Mato Grosso, ó. Comendo uma raçãozinha do chão. Galinha preta e quebrada, menino. Olha aí. E os horse tá ali, ó. Só de boa. É, galera. Esse foi o vídeo pra vocês, tá? Espero que todo mundo tenha gostado, certo? Primeiramente, agradecer a Deus. Segundamente, aí, a todos inscritos do canal. Beleza? Se você achou do canal, deixa o like. Fiquem todo mundo com Deus e até o próximo. Beijo. Agora vai voltar meio direto, se Deus quiser. E é isso aí, moçada. Fiquem todo mundo com Deus e até o próximo, tá? Obrigado. E aí, moçada.